Nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz pra instalar o Git, beleza? Bem de boa, bem feliz. Eu não vou instalar aqui nesse rolê, por quê? Se eu instalar o Git com você, vai ser bem frustrante, porque eu vou ter que ficar atualizando esse vídeo um monte de vezes, eu não quero isso pra minha vida, porque varia, muda de sistema operacional pra sistema operacional, aí atualiza o Git, aí muda uma zona, então vai ficar desatualizado. Eu vou te mostrar onde você acha, e aí é meio que padrão, de como você faz a instalação, top? Então partiu aqui, ó. Dentro do seu navegador, aqui na felicidade, você vai abrir, procurar aqui dentro do DuckDuckGo, install, Git. Aí vai abrir a própria documentação, provavelmente, ó, tá vendo aqui, ó? É isso mesmo. Vai abrir a documentação, tem em português, inclusive, o site, se você procurar, você vai achar em português, mas nem precisa, assim, nem é tão frustrante. Você tem aqui, ó, o download do Git, ele já vai fazer o download automaticamente, bem de boa. Tanto se você estiver no Windows, no Mac ou no Linux. Se você, de repente, clicar no download, você tá vendo que aqui ele tá falando que eu tô no Linux, porque eu tô. Se você, ah, não, não é isso que eu quero, eu quero o do Windows, você clica no Windows, na felicidade, e vai ter todo o processo. Já vai fazer o download, é um ponto XZ, next, 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 e já era. Ele vai instalar no Windows uma parada chamada Git Bash. Você pode usar esse Git Bash pros próximos vídeos, que é onde você vai rodar o comando, ou usar o PowerShell, como você achar melhor. Se você estiver usando o Mac, aí já tem o terminalzinho do Mac, ou você pode usar aquele saudoso iTerm2. Então tem o iTerm2 aqui na felicidade. Você pode usar esse daqui também, beleza? Mais pra frente, se você tá usando o Windows e você quer manter no Windows, dá uma estudada sobre WSL. Então tem o WSL que pode te ajudar bastante, legal? Escreve WSL Windows aí, na felicidade, você vai ver umas informações sobre isso, que é você colocar basicamente o Linux dentro do Windows, como um subsistema. Mas calma, é importante isso, calma. Não é pra fazer isso agora. É depois que passar o curso, que você já entendeu como funciona o Git, usa o Git Bash, vai na felicidade. Respira, tá? Calma, não é que eu falei uma palavrinha, você vai sair agora e perder o foco. Vai devagar. Você tá começando, vai devagar. Depois você volta, beleza? É só uma curiosidade que eu tô te passando pra você no futuro, se você quiser ficar no Windows, você pode instalar o WSL, pra você ter o Linux do jeito amigável dentro do seu Windows. Vamos lá, vamos voltar aqui agora. Então é isso, basicamente as instalações são essas. Você vai procurar aqui o seu operacional, next, 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 e vai instalar. E aí nos próximos vídeos a gente vai executar os comandos do Git. Se não tiver funcionando, o que vai acontecer? Você não vai bater o desespero. Você vai colar lá no Discord, na felicidade, você vai abrir o seu Discord aí, sem problema nenhum. E aqui, você vai entrar aqui na parte da nossa comunidade, que você já tem aí disponível pra você. Eu passei lá na aula zero. E aí você vai procurar aqui se tem alguma coisa de Git, tá vendo? Acabei de descobrir que não tem. Então eu vou criar, vou criar pra você uma sala do Git agora. Git, GitHub. E aí você vai poder tirar dúvida aqui, sem problema nenhum. Então essa é essa linha do Git, e além disso, copy emoji aqui. Vou pegar aqui o get emoji, uma parada do Git. Vou pegar um arquivinho aqui, uma pasta. Vou achar uma pasta, vou escrever file, file. Quero essa daqui, um folderzinho de file. Ah, esse aqui, esse aqui é mais bonitinho. Quero esse daqui, deixa eu copiar esse aqui. Então, Ctrl C, voltar ali no nosso saudoso aqui. Botão direito, editar canal. E você vai poder colar nesse canal aqui, para fazer sua felicidade. Deixa eu pegar esse tracinho do canal, cola lá no Discord, e manda sua mensagem aqui no canal de Git e GitHub, sua dúvida. Sem problema nenhum. Vou até subir aqui, que isso aqui é bem mais importante no começo do que HTML e CSS. Então, cola aqui e escreve sua dúvida na felicidade. Beleza? No GitHub, sem problema nenhum. Não fica com a dúvida. Tira sua dúvida, manda lá no Discord, entra no Discord e troca ideia. Se achar o Discord confuso, comece a se acostumar. Muitas empresas, muitas empresas não, muitas comunidades de programação estão aqui dentro do Discord. Então é uma vantagem bem interessante você saber como funciona o Discord. Não cria barreira, ah, isso é coisa de jovem, ah, isso aqui não sei o que lá. É uma ferramenta como qualquer outra de chat, beleza? Então, é isso que eu queria te passar de conhecimento. Valeu aí, brigadão. Instala o Git, vai com calma. Tendo dúvida, procura a gente no Discord que a gente responde. Falou, tchau, tchau e bora para o próximo vídeo.